Salve galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Hoje dia 18, 18 de agosto de 2021, quarta-feira, nós estamos nos aproximando do perímetro urbano da cidade de Campinas, no interior de São Paulo Vamos pela SP340, nós vamos acessar a cidade de Campinas Eu vou dar um pulinho ali na Madia Motorsports, concessionária da Yamaha ali Tá pegando umas peças ali pra revisão que eu vou fazer na moto pra viagem de setembro As peças não, na verdade eu vou pegar somente o filtro de óleo original lá, né E o paralelo tá 18 reais, o original na Madia ali tá 23, então pouca diferença compensa colocar o filtro original Sempre que eu vou lá eu já compro de dois a três filtros, né, pra deixar em casa de reserva O óleo eu costumo, costumo não, o óleo eu tô usando o motor 20-50 semisintético, né Eu já peguei ele, então eu vou pegar mesmo ali o filtro de óleo ali na Madia O filtro de óleo original, né, da Faser É isso aí pessoal, o MEI já tá voando, né, tá praticamente já chegando, já passamos da metade, né Estamos na segunda quinzena de agosto E eu pretendo sair daqui, sair de Jaguariúno no dia, madrugada do dia 11 pro dia 12 de setembro Isso, madrugada do dia 11 pro dia 12 de setembro eu tô pegando a estrada, se Deus quiser Um destino ao Maranhão, né Fazer uns percursos aí meio alternativo Pra rodar mesmo, aproveitar um pouquinho a viagem Estamos chegando aqui na cidade de Campinas, pessoal Vamos acessar aqui a cidade de Campinas São 11 horas e 21 minutos Esse horário o trânsito é tranquilo aqui, viu pessoal Esse horário já é fora do horário de pico, né Então o trânsito costuma ser tranquilo aqui em Campinas nesse horário Prédio da CPFL em frente Vamos lá, gente Tá calor pessoal Deve estar a faixa aí de uns 30 graus Aproximadamente, se não tiver mais Sensação maior Nem parece que nós estamos no inverno Um zipezinho aí florido Essa época é uma época muito bonita A época dos zipeiros Eu gosto Eu acho muito top essa época aqui Concessionária da Suzuki Churrascaria o Maputo Essa descida aqui Final da descida ali embaixo Pessoal É a lagoa do Taquarau Eu tive aí domingo Dia dos pais Com meus filhos e minha esposa Na lagoa do Taquarau A gente veio passear aqui A nossa A nossa direita aqui pessoal A lagoa do Taquarau Não vai dar pra vocês verem legal não Mas Fica a nossa direita aqui Não vai dar pra vocês verem legal não Não vai dar pra vocês verem legal não A gente veio a ver legal não essa avenida aqui ali embaixo ela começa a norte-sul né avenida norte-sul nós vamos pegar o Orozimbo Maio ali no sentido centro à direita nossa Campinas velha de guerra região metropolitana de Campinas corresponde a muitas cidades em que pertence aqui a região de Campinas é uma metrópole praticamente Campinas é muito grande eu acho que é a segunda maior cidade do estado de São Paulo Campinas nós estamos acessando aqui a Avenida Orozimbo Maio pessoal vamos sentindo o centro com ela aí é uma das principais vias aqui de fluxo aqui em Campinas Avenida Orozimbo Maio e que bonito Jardimzinho é é bem cuidado é bonita cidade de Campinas viu o menos essa região aqui tá muito bonita é só que não está aqui o que falta mas não tem aqui eles vão ficar na linha eu vou achar o que é isso que é o que é isso eu viro eu viro eu viro o E aí 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 E na época das chuvas costumam encher esse Esse espaço que tem aqui ó Pra evasão da água Avenida Urazimbo Maia É lá uma avenida aí que Na época da chuva geralmente Acontece enchente aqui E aí 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 Eita calor pessoal Deixar a moto ali na No concessionário Um pouquinho ali na sombra E tirar minha blusa Dar uma refrescada um pouco aí Porque tá complicado a gente vai aproximando do centro aqui o movimento já vai ficando um pouquinho mais intenso mas ainda mesmo assim ainda está tranquilo está de boa geralmente a parte da manhã e final da tarde aqui é super complicado trajetar por esse perímetro aqui velocidade de fluxo aqui é 50 km hora tomar cuidado porque tem vários radares aqui indústria da multa brasileira tanto governo municipal estadual federal todos eles fazem parte dessa indústria da multa então vamos ter que tomar muito cuidado uma avenida dessa aqui é para ser no mínimo 60 km hora para ter fluxo né de veículos mas deixa para lá vamos vamos seguir o que está estipulado aí e manter a velocidade da via deixando a ourozinho vamos pegar sentido varão de itapura ali essa faixa de concreto aí pessoal é a faixa do brt né dos ônibus que estão circulando aqui em campinas passaram o concreto aí se tornou uma faixa exclusiva aí do brt né vamos ficar atento aí pessoal que está dando multa aí o pessoal está sendo multado aí quem quem estiver circulando pela faixa do brt aí pegar um pedacinho da Andrade Neves aqui e já pegar a barão de Itapuru Lago na sequência pessoal vou manter aqui mesmo que o rapaz está fazendo o trabalho dele vendendo a pipoquinha deixar o corredor livre para ele a gente já vai pegar a avenida aqui mesmo não tem necessidade de pressa não o pessoal aí ganhando seu dinheirinho seu troquinho no semáforo vida não está fácil para ninguém não cada um se virando do jeito que é possível aí na honestidade né isso que é mais importante fazendo as coisas na honestidade a situação não tá de brincadeira não nosso país se continuar do jeito que tá a gente não sabe onde vai parar não e não tem político de estimação e detesto política e quando é para cobrar a gente tem que cobrar de qualquer um independente de partido político situação política porque esses governantes que estão aí não estão nem aí para o povo não existe um que seja honesto não todos safados essa que é a verdade primeiro pensam nele neles né nos filhos a família deles para depois se sobrar uma brechinha deixa algum sinalzinho para o povo aí nós estamos aqui pela barão ditadura pessoal a concessionária da madia fica logo aqui no início aqui estamos mantendo aqui a direita aqui para acessar ela ali são 11 horas e 35 minutos há tempo tranquilo ainda vou ter que passar no e não não agência do mercado livre ali depois para tá pegando umas encomendas e vai dar tempo sossegado é só aí pessoal nós estamos chegando aqui no meu destino eu vou finalizar o vídeo por aqui desejar a todos aí um excelente abençoado dia e fiquem todos com Deus aí pessoal e até o próximo se Deus quiser pessoal forte abraço gratidão gratidão está bom oi oi e oi oi e Obrigado.